Hoje eu vou te mostrar o melhor e mais barato controle para Xbox. Esse daqui é o Gamesun G7, o novo lançamento da marca de um controle licenciado pela própria Microsoft. E nesse vídeo eu quero trazer para você os detalhes sobre ele e se vale ou não a pena comprar esse aparelho. Então, bora lá! Então, estou aqui com o controle junto com a sua caixa. Perceba que é uma caixa que veio bem inteirinha, mesmo que eu tenha importado esse aparelho. Pois é, eu adquiri ele pela AliExpress. Eu vou deixar até o link na descrição, caso você também tenha interesse em adquirir. Através desse link você compra em fornecedor confiável e com uma entrega realmente segura. E esse daqui é propriamente o Gamesun G7. Que se eu não falasse nem que é Gamesun, e se você não se atentasse na parte aqui que nós temos embaixo, escrito Gamesun, você talvez até acharia que era o próprio controle do Xbox. Porque o acabamento, o trabalho que a Gamesun fez aqui realmente foi um trabalho muito bem feito. E eu posso até tirar essa faceplate e colocar outra. Ela é uma faceplate magnética, então eu consigo tirar. Na verdade, nem foi essa que veio dentro da caixa. Ele veio dentro da caixa com essa daqui e essa foi uma extra, porque eu acho essa branca mais bonita. E olha só, como é que fica? Como fica sendo fácil aqui nessa parte superior, é só a gente colocar a unha, o dedo aqui, puxar e a troca, ela já consegue ser feita. Muito show, né? É personalização muito rápida. Você pode até pintar, viu? Essa faceplate, se você quiser, deixar uma personalização ainda mais bacana. E o que nós temos aqui nesse controle? Nós temos aqui na sua parte superior, a sua porta de carregamento do tipo C. Temos aqui também os seus botões L e R, que tanto no gatilho como no botão normal, nós temos essa textura para ajudar você, quando você for apertar, você não ficar deslizando, caso o seu dedo estiver um pouco escorregadio. Então traz mais precisão para quando a gente estiver apertando. E não é somente aqui que temos esse detalhe, não. Isso também acontece aqui atrás, essa parte emborrachada também traz essa textura para quando a gente estiver segurando aqui o controle, ele não deslize dos nossos dedos ou da nossa mão. Então ele fica bem fixo, o que é algo bem legal. E se você notou aqui atrás também, nós temos esses botões que podem ser botões personalizados. O M1 e o M2, que já já eu mostro para você como é que faz para a personalização acontecer. Na parte da frente, nós temos propriamente os botões, né? Do modo para Xbox, temos aqui o seu botão de home, um analógico de uma excelente qualidade. Só para você ter uma noção, esse analógico fornece apenas 4 milissegundos de tempo de resposta. É um tempo de resposta muito acima da média e com uma construção muito bem feita. Ao passar o meu dedo, eu consigo perceber o nível de detalhe que ele consegue trazer. E em jogos, isso vai fazer diferença. Os botões normais também, tanto X, Y, B e A, ele também traz uma certa suavidade quando eu aperto. A própria Gamesun traz aí na sua publicidade que vai ser realmente um controle com os botões mais almofadados que traz diferença. Quando eu aperto, eu consigo sentir e se você tiver um em mãos, vai conseguir perceber essa diferença também. Só que tudo tem o preço, porque embora ele tenha um tempo de resposta bem rápido, ele só é possível utilizar através de cabo. Então, você vai precisar colocar um lado do cabo aqui no controle, na porta tipo C, e o outro lado, que é o formato da porta USB, colocar ou no PC ou no videogame, no Xbox. E por que isso? Porque ele tem a possibilidade de conexão, tanto para o Xbox quanto para a PC. E toda a minha opinião vai ser voltada para a minha experiência no PC, porque no Xbox eu não tenho um aqui presente, mas se você ver os colegas aqui do YouTube também falando sobre esse controle, a experiência deles foram muito agradáveis com relação a jogar num Xbox, sendo até superior do que o próprio controle original. Então, realmente, a GameSir fez um excelente trabalho aqui e vamos continuar na minha análise. Porque utilizar por cabo tem os seus prós e os seus contras. O pró é essa situação de você ter um tempo de resposta bem rápido, mas o contra aqui é fio, né? É limitado. Embora esse cabo, como você vê aqui, ele é bem grande. Temos aqui 3 metros presentes. Se você não é uma pessoa muito fã de ter fio na hora da jogatina, então possa ser que esse controle não vai atender bem legal por conta disso. E, sinceramente, essa para mim seria a maior desvantagem desse controle. Não vejo nenhuma outra além dessa. Como eu dizia dos botões M1 e M2, para a gente conseguir personalizar ele, a gente aperta nesse botão que temos aqui na parte da frente M, e depois aperta um dos botões de trás, ou M1 ou M2. Até que a LED branca, que quando está conectada ao PC ou videogame, fica sempre branquinha, ela vai começar a piscar. Aí, quando ela estiver piscando, você aperta qual botão você quer que esse botão M1 ou M2 personalize. Então, se estiver piscando e você apertar o X, o X vai continuar funcionando, mas agora também o M1 ou M2 que você selecionou vai fazer o mesmo comando do X, se foi esse que você acabou ali apertando para personalizar. E é possível também você fazer essa personalização através do programa GameSir Next. Com esse programa, uma vez que o controle está conectado ao PC, ele já faz o reconhecimento, ele também já consegue trazer atualizações, o que é algo muito bom, porque você acaba não tendo problemas de algum tipo de erro, de compatibilidade, porque o sistema do controle vai estar sempre atualizado juntamente com o Windows. E é até interessante falar sobre isso, você pode utilizar esse controle com o Windows 10 ou versões superiores. Se você tentar utilizar com versões anteriores, possa ser que ele não funcione, porque a fabricante informa que é do 10 em diante. E no GameSir Nexus, não é somente os botões M1 e M2 que você consegue personalizar, não. Você pode personalizar todos os outros que estão ali disponíveis. E não somente isso, você consegue também fazer personalização. Aqui do DPEG, do analógico, você pode mudar, tanto aumentar como diminuir a intensidade. Quando você faz o movimento aqui pelo analógico, você consegue modificar até para não utilizar o analógico, e sim as setas, e as setas vai fazer o papel do analógico. A mesma coisa para os gatilhos, você pode aumentar e diminuir a intensidade, como também deixar a intensidade no modo máximo. Então mesmo que você aperte o gatilho bem pouquinho, ele já vai entender como fosse o comando no máximo. Então isso acaba sendo bem legal, principalmente em jogos de FPS. Ali naquele jogo do tiro que você precisa fazer um comando rápido, você não vai precisar mais fazer aquela engatilhada até o final. Só um pouquinho, ele já vai fazer o comando para você. E nós temos aqui também dois tipos de vibração. Temos tanto a vibração nos botões de gatilho, como também na parte do corpo do controle. E você consegue modificar individualmente cada uma delas, tanto na área esquerda quanto na área direita, fazendo desse controle algo extremamente personalizável. Temos na parte inferior também a sua entrada P2 para você utilizar para um headset ou colocar um fone. Eu confesso, por não ter aqui um headset, eu não fiz aqui o teste. Mas os testes também dos meus colegas, eles informaram que a qualidade ficou superior do microfone até mesmo do que o próprio controle original do Xbox. Então veja que trabalho bacana a GameSir conseguiu fazer nesse controle. Realmente estou trazendo muito foco para isso, porque pelo preço dele, comparado ao preço original de um controle do Xbox, você está tendo muito benefício. Nós temos aqui embaixo também ainda o seu botão para mutar. Então você consegue retirar o seu microfone. No caso, as pessoas não vão mais te ouvir. E caso você também queira fazer modificações com o volume, é possível. É só você apertar o botão M e depois colocar para cima ou para baixo com as setas. Que cima ou abaixo vai ser para aumentar ou diminuir o volume. E da esquerda para a direita é para aumentar ou diminuir o volume do chat. Então para a esquerda você diminui, para a direita você aumenta. Eu tenho mais um detalhe para falar sobre essa textura, que nós temos também a presença dela aqui nos analógicos. Isso eu achei bem legal, porque além de trazer maior fixação quando você estiver se movimentando no analógico, eu tenho uma impressão, agora uma opinião própria minha, que vai fazer com que ele seja mais duradouro também. Porque é uma textura de qualidade, se você utiliza o controle às vezes por muito tempo, percebe que aquela borracha ao redor dele às vezes fica mais gasta. E com esse formato aqui dessa textura, imagino que a durabilidade vai aumentar ainda mais. Agora dá uma olhadinha em alguns testes que eu fiz em jogos com ele. Não, 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 não. Muito bacana, né? Mas agora também tem que te mostrar o que vem dentro da caixa. Já falei que a caixa vem bem embalada, mas saiba que dentro da caixa vai vir o controle, vai vir também esse cabo de 3 metros, para você conseguir fazer a conectividade entre o PC e o videogame. E sobre o videogame, você consegue utilizar tanto em Xbox One, Series X e Series S. Então você vai poder utilizar nesses três modelos. E temos ainda também manual de instrução em todas as línguas principais, como também no próprio português. Através dele você consegue utilizar o QR Code, também para fazer a instalação do próprio aplicativo da GameSan. Temos também dentro um Game Pass Ultimate para você utilizar por um mês de graça. Olha que bacana, você consegue então um controle mais barato que o original, com funcionalidades e uma qualidade aqui superior em muitos dos pontos. E ainda um Game Pass Ultimate por um mês, que você for ver aí está em torno de uns 40 reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E se você contasse em comprar o Game Pass Ultimate, você perceberia que o controle então sairia mais barato, já que você tem um mês a mais para poder utilizar. É muito benefício que a GameSan trouxe com esse controle, né? Então, se estiver interessado, dá uma olhadinha nos links na descrição que eu tenho certeza. Tirando o ponto, aí do cabo, esse controle vai te atender muito bem quando um assunto é qualidade, funcionalidade e durabilidade. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal também para fazer parte da família. Vou trazer outros tipos de conteúdo sobre o GameSan G7, até mesmo comparativos, eu quero ver você aqui presente para tirar todas as suas dúvidas, tá bem? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau!